Oi! Ai, meu Deus! Eu tô muito empolgada, gente! Ai, meu Deus, eu não tenho nem... Oi, cara de banho! Oi, cara de banho! Eu tô muito empolgada, gente! Sério, eu acho que esse é o Recebidos do Sonho da minha vida! Porque eu tô há mais de dois meses fora de casa e eu tô com o Recebidos acumulado que a grande maioria... A grande, muita, muita maioria não abri. Eu tô tendo um infarto por dentro. Vocês sabem que eu sempre quis fazer o Recebidos aqui no canal? Que eu abrisse aqui com vocês e falar assim... Olha, gente, que só... Mas eu não consigo, eu sofro da ansiedade da morte, assim, sabe? Se eu não abrir, na hora que chega, eu tenho um infarto. Parece que eu vou morar, eu não consigo dormir a noite. Agora, pela primeira vez na história, a gente vai abrir juntos. Agora são dois meses. É o dobro de caixa. É o dobro de coisa. É o dobro de caixa da alegria, porque hoje vai ter duas caixas da alegria. Tanã! Surpresa! Mas no decorrer do vídeo ali, ó, aleatoriamente, não adianta acelerar esse vídeo, não. Eu vou contar pra você como você faz pra receber a sua caixa da alegria. E aí, você deve estar se perguntando... Por que você ficou dois meses fora? Porque eu estava no Rio de Janeiro e saindo pra minha peça. Eu tô com uma peça de teatro que é muito legal, tá maravilhosa, tem uma mensagem incrível e você tem que assistir. Então, já garante seu ingresso. Dá uma olhada nessa agenda aqui, ó. Já vê se a sua cidade tá aqui. Se a sua cidade não estiver aqui, calma que ela pode aparecer. Mas ela pode aparecer mais rápido se você comentar aqui embaixo de onde você é e que você tá me esperando. Já que eu te falar, gente, senão eu vou ter um infarto. Eu vou morrer aqui com esse monte de caixa do meu lado. Vamos começar com essa aqui, branquinha. Não faço ideia do que é essa caixa. Já vi que é bonito, gente. Go Case! Uh, vou ver o que tem dentro. Pesadinho, parece que tem um monte de coisa. Peraí. Tem uma cartinha. Mas o sonho é se realizando um pouco de mim em uma coleção. Achei sua cara, espero que goste. Beijos, Mari. A coleção da Go Case da Mari. Gente, tem muita capinha bonitinha. Olha só. Eu, rainha de mim. Isso aqui tá ótimo, né? Do unicórnio. Poderosíssima. Dei um carregador. E um power bank. Mari, te levarei comigo para todas as viagens, para todo sempre. Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz com todas as suas conquistas, viu? Você é uma das amigas que eu mais amo na vida. Beijo. Vamos para esse aqui. É pesado e tem um formato que eu não faço a menor ideia. Não dá nem para chacoalhar e ver o que tem isso aqui. Tô achando que é maquiagem. Oh, meu pai. Olha essa caixa. É base. Mentira. Tô muito feliz, de verdade. Kim, querida. Você foi uma das escolhidas para descobrir todos os benefícios da natural e radiante Longwear Foundation. A nova base queridinha da NERS. São 16 horas de duração e radiança, com textura leve e tecnologia de otimização da pele. Teramos que goste. Time NERS. Nossa, eu corri atrás para comprar essas maquiagens aqui. Meu, eu sou muito trouxa, cara. Eu vou começar a chorar no meio do vídeo. E agora receber é um reconhecimento muito legal, assim, que você sente no coraçãozinho, assim. Então, eu tô muito feliz. Primeiro recebido que eu recebo da NERS. Nem preciso dizer para vocês que eu tenho certeza que é maravilhosa, porque tudo que eu já sei da NERS era muito maravilhoso. Ai, obrigada, NERS. Tô muito emocionada. Mesmo. Muito obrigada. Ruby Rose, minha querida, que eu amo de coração, que me apoiou no meu projeto e acreditou em mim, nossa patrocinadora oficial, me mandou um novo lançamento aqui, que é a água micelar ultra face, lábios e óleo. Eu já usei porque eu sou muito metida e como todas as minhas maquiagens que eu uso para fazer a peça são da Ruby Rose, já posso dizer que é maravilhosa. A Ruby Rose mandou também uma paleta enorme, Inspiration Kit. Olha o tanto de cor que tem aqui. Olha só, tem 42 cores de sombras, tem um primer para sobrancelhas, sombra para sobrancelha e corretivo. Tem blush, iluminador e tem contorno. Tudo numa paletona só. Lindo. Essa aqui vai comigo. Muito obrigada, Ruby Rose. Vocês têm um espaço enorme no meu coração. Eu amo demais vocês. Essa aqui já deu um spoiler grande, que é da Ricoche. E aí o que eu recebi aqui foi compartilhar com vocês mais lançamento sombra líquida, fórmula base de água, secagem rápida e ótima fixação. Olha que legal. São todas cintilantes e tem vários tons aqui para fazer qualquer tipo de maquiagem. Eu já tenho o meu preferido aqui. Vamos abrir aqui para a gente testar juntas. Nossa, olha essa pigmentação. Achei muito legal. Vamos fazer altas maquiagens com sombra líquida. É uma coisa assim nova para a gente ousar e fazer maquiagens diferentes. Eu vou aceitar esse desafio e vou fazer umas maquiagens diferentes sim. Essa caixinha aqui é pequenininha, mas é pesadona. Uou! Temos produtos de cabelo. Você manda e seu cabelo obedece. Tem duas máscaras. Aqui é tratamento matizador Silver Blonde para loiros e máscara de tratamento. Vamos testar. Aí eu conto para vocês o que eu achei. Pode deixar. Essa aqui eu já tinha aberto e é o lançamento aqui da T-Blogs. Olha essa caixinha de leite. Que coisinha mais neném desse mundo, gente! Ah, é uma campanha da T-Blogs para gatinhos. A cada compra dos produtos em Love Cats, 10% do lucro será doado para uma ONG. Adote um gatinho pela T-Blogs. Parabéns pela iniciativa de vocês. É muito legal. Vamos ao que tem aqui dentro. Tem uma necessaire de gatinho. E aí aqui dentro tem esmalte com uma caixinha muito bonitinha. E as cores são muito bonitas também. Próxima caixinha! Essa caixinha é muito elite, né, cara? Nossa, mas olha esse brilho, cara. Ai, gente, obrigada pela caixinha que eu amei. Caixinha da Vult. Vamos ver o que tem dentro. Maquiagem, 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 maquiagem. Tem tanta coisa aqui dentro que eu já estou até perdida. Corretivo cremoso, blush, contorno, iluminador cremoso, base fluida, esmalte. É tipo um kit completo. Olha esse esmalte preto aqui, Deus. Caneta delineadora. Isso muito me interessa. Delineadora eu sempre estou precisando. Vamos ver como é que ele é. Carbon Black. Olha essa ponta, que loucura. Você pode fazer um traço grosso, pode fazer um traço fino. Achei da hora. Pode começar grosso e terminar fino. Ah, mas eu estou muito orgulhosa desse traço. Foi muito bonita, né? Próxima caixinha é da magrinha. Aonde? Então esse aqui não foi pra mim, não. Pode devolver. Aqui dentro, como você já deve imaginar, tem um monte de comidinha, snackzinho pra... Tem um brinquedo comido do Bart aqui. Não sei o que estava fazendo aqui dentro. Tem um monte, mas um monte mesmo. De snackzinho gostosinho e saudávelzinho pra carregar na bolsa e não ficar comendo gordice. Obrigada. Eu deveria ter levado isso aqui pro Rio de Janeiro, porque cada vez que se dá uma fome era um top sundae. Ou um milkshake do Bob's, mas beleza. Quem fala top sundae? Quem fala top sundae? Eu não. Risque! Dá, dá. Olha essa necessária. Achei chique, cara. Eu estou descobrindo que eu gosto das coisas assim, preta, que brilha assim. Não sei porque eu lembrei dela assim. Não, olha esses esmaltes que maravilhosos. Todos assim, gótica. Achei lindas essas cores. Agora só falta eu esconder minha unha e nunca mais mostrar ela pra sociedade. Eu tinha que criar vergonha na minha cara e parar de parecer assim nos livros. Mas a gente, né, a gente entende, a gente é amiga, não é verdade? A gente não vai ficar julgando a coleguinha que acabou de chegar de viagem. Que é assim, uma princesa. É óbvio que eu estaria dando com a unha pintada, gente. Óbvio. Box Petico. Ai, você acha de animal? Ai, eu acho que não. Ai, vieram pra você com certeza de animal. Porque eu sou uma gatinha. Campeões e campanheiras, somos a Petico. Clubinho de assinatura pet. Todos os meses enviamos brinquedos, petiscos, novidades para milhares de cachorrinhos e gatinhos do território nacional. Uau, gente. Que isso, que loucura. Veio um mapa. Olha que bom. Ah, será que as caixas vêm temáticas então? Tipo, agora veio um negocinho assim, todo de pirata. Então acho que tudo aqui vai ser de pirata. Ai, que coisa é muito boa. E veio uma rodinha que bate pira. Biscoitinhos para cães, 5% natural. Tá achando chique demais? Mais biscoitinhos. Esse aqui sabor carne. Aqui também tem peixinhos de salmão. Vendo que o Bart não tá aqui pra ver isso hoje. Mas eu queria muito ver a cara dele quando receber isso aqui. Obrigada, Peticos. O Bart vai ter um mini infarto quando receber isso aqui. Pode ter certeza. Próxima gatinha. Lip Butter. Vuti. É fácil de usar e é para toda hora. Ai, olha essa necessaire que bonitinha. Olha esses batons que bonitinho, gente. São umas cores bem vivas. Eu adorei esse laranja. Que gracinha essas cores de batom. Eu adorei laranja, mas o que eu vou mais usar na vida vai ser esse aqui com certeza. Na verdade não é um batom. É um balme labial com cor da Vultia que chegou para tornar a sua rotina muito mais prática e divertida. Mantenha os lábios macios e hidratados. Muito bom. Próxima caixinha. Contas a pagar, boletos. Isso aqui que eu recebi é da... Da Júlia Antikievsk. 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 Não é cartinha. Abra antes do dia 25 do 8. Ah, já imaginei. Covid de aniversário em Santa Catarina. Dia 25 do 8 a gente vai estar em São Paulo, mas eu queria muito ir de verdade. Saiba que eu estou aí de coração, viu? Te desejando feliz aniversário e tudo, tudo, tudo que é de bom nesse mundo, viu, Júlia? Um beijo enorme. E ela me mandou aqui um chocolatinho e ela escreveu com carinho, Júlia. E eu te amo. Gente, você é tão fofinha, não precisava, meu amor, de verdade. Mandou esse copinho aqui, ó. Todo nenenzinho que eu vou guardar de recordação. Aí toda vez que eu olhar com esse copinho eu vou lembrar de você, Júlia. Muito obrigada. Aqui ela, princesinha. Próxima. Fixador de maquiagem da Ruby Rose, que também é o novo lançamento. Já passo pra balada. Caixinha pesadinha da Truss, que me mandou 30 milhões de coisas. Eu estou muito feliz com isso. Gente, na minha opinião, Truss é uma das melhores marcas de cabelo que existe nesse mundo. Ela faz realmente milagre no cabelo. Eles mandaram aqui condicionador, nutrientes. Tem também a nova coleção da Truss aqui, ó. Que é Barber e Mostache. Que é a coleção masculina da Truss, do lançamento, gente. Olha só, os homens podem ter os seus cabelos muito hidratados também. Ou mulheres com barba. Ou mulheres com barba. Sacolinha bonitinha da Monange. Veio uma caixa aqui que parece um livro. Aquele livro falso de preguiçoso que não gosta de ler. Vou mostrar pra vocês a mágica aqui, ó. Adoro quando vocês me entregam as coisas de DIY, gente. Ai, ela me mandou uma foto. Ai, que fofinha. Kim, meu nome é Maria Fernanda. Você pode me chamar de Nanda. Meu sonho de toda vida é conhecer você. Eu moro em Itabuna, Bahia. Eu tenho um problema, é que eu fico depressiva. Mas quando eu assisto seus vídeos, minha expressão muda. E eu fico pensando em unicórnios, amizade, amor. E claro, em coisas meninas. E gostaria que você viesse para Itabuna para eu tirar uma foto com você. Eu adorei o seu presentinho que você me mandou. As tiarinhas que você fez. De verdade, obrigada de coração pela cartinha e pelo carinho, viu? Beijo, meu amor. Próxima caixinha. Ai, meu dedo! Fica de cuidado com o estilete. Uau, gente. Essa aqui é daquela caixa que você guarda de decoração no seu quarto pra guardar as coisas. Estamos muito felizes com a segunda edição do São João da Thais. Caraca, esse aqui chegou faz tempo, hein? O projeto que nasceu ano passado e agora está crescendo. Esse ano vai ajudar a pai de São Luís. Ah, é o convite do São João da Thais. Eu nem estava aqui para receber. E aí eles mandaram ver se foi depois de pessoas para a viagem que a gente fez. Para você parar de roubar o meu nas viagens. Ah, sim! Foi maravilhoso, gente. Eu mostrei um monte de coisa lá nos stories. Obrigada. Aqui temos mais uma caixinha da T-Blogs. Dessa vez com o produto da Bruna Tavares. E ela mandou o iluminador em gotas dela, que eu já testei, já fiz algumas maquiagens. Tem várias cores assim para você que gosta de brilho. E também veio a nova coleção de batons dela também. Estão com umas cores muito maravilhosas. Nossa, adorei isso aqui de verdade. Olha essa cor. Cheiroso. Minha cara. Essa caixa amarela aqui é da Yoki. E nela veio coisas de festa junina. É, faz tempo que eu não gravo um recebido, né gente? Veio bivodinhas que eu vou usar muito nas historinhas que eu fizer aqui. Veio um chapeuzinho que eu vou usar na festa junina do ano que vem. Fazer o quê? Veio uma bandana. Ai meu Deus, amendoim. Estou morrendo de fome. Veio salgadinho. Mais salgadinho. E muitos potes de façaquinha e pé de moleque. Pronto, macarfinho. Veio coisa da LOL já. Uma das melhores lojas de camisetas do mundo. As camisetas deles são muito legais. Lashes Coffee Love. Eu adorei esse corte dela ser redondinho aqui embaixo. Believe in Lipstick. Pitikas, que também é uma das melhores lojas de camisetas do mundo. Tem um bonequinho aqui. Você já conhece a super novidade da Pitikas? O Minicô é um sucesso. Um colecionado exclusivo, inteiramente pintado à mão. E com um designer único. Tem muito hype nessa edição. Fala design único, não designer único. Eu falei designer único? Aham. Falei design. Vamos mudar o replay aí? E com um designer único. E com um designer único. Só por isso, você não vai pegar no meu bonequinho. Olha que fofinho, gente. Cuida bem dele. Não, eu não quebrei a pistolinha. Tá bom, certo. Eu vou grudar depois no colo e feite. Mas é porque ele é muito delicado. Eu vou só tirar do pacotinho. Olha a finalinha. Acordou bastante, acabou de roubar, né? Próxima caixinha. Esse aqui é da Chili Peens Vintage, por Marcelo Sommer. Que legal, gente. Olha essa caixinha. É uma fita cassete. Oi, Kimberly. Estou escrevendo para apresentar a minha coleção vintage para Chili Peens. É uma granzeia. Tá muito bonitinho, né? Achei muito lindo. Muito obrigada. Isso aqui é da Jequiti. Eles mandaram essa bolsinha cheia de brilho aqui, ó. Olha que brilho aí. Vamos ver que tem que ver. Tá cheio de maquiagem também. Tem essa palhetinha de sombras aqui. Tá muito gracinha. Um batom quadrado, que eu achei a coisa mais fofa desse mundo. Esmalte e sombras únicas. Dia do batom Eudora. Veio uma sacola branca, coisa que tá dourada. Muito chique, como sempre. Eudora é muito chique. Veio seis cores incríveis para você, com efeito soft matte. Uma necessaire roxinha, que a minha mãe vai querer morrer por causa dessa necessaire. Já estou sabendo. E aqui dentro, olha só que legal essa necessaire. Ela tem espaço para você colocar os batons. Que legal. Olha isso aqui. São dois passos para você aplicar o batom, para ele ficar com efeito de gloss. Então no primeiro você aplica o batom. Olha, ele corre bem. Ele é bem líquido mesmo. Ele também seca bem rápido. E aí você vem com o segundo passo aqui, para dar um efeito gloss nele. Olha que legal. E aí tem esse também, os Eudora Soul. Tem umas cores de uma mais bonita, que é a outra. Olha isso aqui. Achei bonita essa cor, né? Será que fica bonita em mim? Eu tenho que organizar minhas maquiagens em bancada, para poder fazer maquiagem diferente. Próxima caixinha. Tupperware Braz. Veio uma garrafinha azul, que dá para você pendurar assim e levar para... Olha que barulho legal. Eu imagino na academia, assim, bem fitness. Tiki, 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 tiki... Falhou, falhou miseravelmente. Tupperware. Oi, tudo bem? Há 42 anos a Tupperware está presente em todos os lares brasileiros, trazendo inovação, praticidade, na rotina de casa. Entrando para o nosso time no período de 18 de junho e 17 de julho... De nada, gente. Vou te dar uma notícia depois. Estamos aí para isso. Você pode ganhar a garrafa mais querida do Brasil, Ecotumper, garrafa plus. Para se tornar um consultor e conhecer mais sobre essa oportunidade, acesse o site. Ah, tá. Você sabia que se tornando um consultor Tampo Air, você tem acesso a benefícios exclusivos. Inclusive, se você tivesse se juntado dia 18 de junho a 18 de julho, você teria ganhado da garrafa. Mas como eu não contei antes, Tampo Air vai mediar, cara. Agora esse aqui que tá no meu colo há 30 anos, vamos ver o que que é, né? Uma caixa grande. Ai, meu Deus. Deixei as maiores pro final. Ai, meu Deus. Ai, cara que perdi o dedo aqui. Mina Secrets por Miga. Ela mandou três pares de sapatos e escreveu aqui. Querida King, espero que goste das escolhas que fizemos para você. Da minha coleção Urban Fun. Ih, que legal, gente. Olha esse chinelinho. Achei muito legal. Eu vou usar muito isso aqui. Eu não tô exagerando, eu vou usar muito isso aqui. Tá, o próximo é muito bonitinho. Veio um cadarço extra, é isso? Fazer um tênis muito fofo. Também veio uma botinha aqui dentro. Vieram fivelas, coisas pra você colocar na bota. Olha essa bota, cara. Eu achei muito linda. E aí, ela veio com outro cadarço estilizado pra você trocar. Ela veio com essa aqui dentro da bota e aqui veio um outro aqui, ó. E aí, ela veio com uma outra fivela colorida pra você trocar também por essa pretinha aqui, ó. Essa bota é muito legal, mas esse aqui é meu preferido. Ai, meu Deus. Olha, olha. Ela é de madeira. Gente, é muito bonito. Olha isso aqui. Aí tem coisinhas escritas fora e dentro, olha só. Vem coisas pro café da manhã, ó. E essa bolachinha aqui é muito gostosa. Sério, tem que provar, cara. Isso aqui é muito bom. Também veio botinha de rosquinha. Vem uma xícara. Demos um up em quatro linhas de biscoito e deixamos a embalagem mais moderna. As embalagens mudaram, mas os biscoitos continuam deliciosos como sempre. Esperamos que você saboreie, curta e compartilhe essas delícias com quem você mais gosta. E que seus cafés sejam muito mais família. Repletos de amor, felicidade, sabor e alegria. Ui, calma que ainda não acabou. Esse aqui é da Jiquiti também. Spray de cabelo e corpo. É a coleção Iolo da Jiquiti. E aí eles mandaram aqui isso aqui que é o que? Adesivos, tatuagens. Tatuagens temporárias. Batom. Sombra. Delineador líquido. E também outra sombrinha que eu vou abrir. Que me deu outra de abrimento aqui. Vou abrir. Que é o iluminador. Recebi aqui um perfume do Zé Felipe. Quem é Zé Felipe? Ele deve tocar música porque tem um negócio que é esse cara aqui. Vamos ver o perfume do Zé Felipe se é gostoso. Tem cheiro daquele amaciante, sabe? Amaciante Comfort. Não, não é mal não. É bom, é cheiroso, é cheiroso. E tudo bem sair com cheiro de roupa limpa. Eu achei ótimo. Esse aqui é da Debalme. Vamos ver aqui. Tem várias maquiagens. Cara, essas embalagens são muito bonitinhas. Olha aqui. Aí tem várias sombrinhas aqui. Esse iluminador. Olha que gracinha esse potinho, gente. E aí vem outras pezinhas aqui também. Iluminador líquido. Outro iluminador líquido. Só que esse aqui é um pouquinho mais dourado. Um lápis de olho. E um lápis preto. Ele pigmenta muito bem. É bem pretinho. Mas o melhor de tudo é esse adesivo que veio na sacola. É a última caixinha. Só não limpa a sua consciência e não limpa também a sua beleza porque ela é infinita. Veio uma caixinha muito bonitinha. E aqui dentro veio uma sacolinha. Aí aqui veio um sabonete, eu acho. Aí veio Hélia Carioca. Máscara tonalizante iluminadora da cor castanha e castanho. Dois tonalizantes castanhos. E aqui veio também esfoliante corporal e manteiga hidratante corporal. Eu achei que era só coisa de cabelo. Tô muito chocada. Que legal, gente. É muito bonitinho. Obrigada. Ah, é, né? Eu não falei pra vocês como vocês ganhariam a caixa da alegria de vocês, né? Então eu acho que vocês vão ter que ir lá pros meus stories do Instagram. E acompanhar durante essa semana. Porque eu vou falar lá no stories. E aí vocês vão ter pouquinho tempo pra falar o que eu pedi lá nos stories. Então fica de olho que as escolhas da caixa da alegria dessa semana vão acontecer pelos stories do Instagram. Então me segue lá que é arroba aqui. Rosa aqui. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho